Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Põe Focos e mais um vídeo no canal falando agora da guarda municipal, né? Falando sobre a jurisprudência do STF. Tem muita coisa pra falar e eu vou tentar ser o mais breve possível com relação a essa questão do entendimento jurisprudencial de que a guarda não teria poder de polícia, né? Apenas polícia administrativa. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, né? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo, toca a sinetinha. Tamo junto. Se esse canal tá merecendo um valeuzinho, clica bem aqui em uma sinetinha que você pode contribuir para o canal. Ou se você preferir, claro, se quiser, você pode fazer via Pix. Mas se você não puder nenhuma coisa nem outra, você pode fazer algo que também ajuda muito, que é deixar o like ou deslike, comentar, compartilhar, se inscrever. E aí o principal, se você puder, é claro, aguentar as propagandas, aguente aí que você ajuda o canal, tá bom? Muito obrigado aí pelo carinho e pela audiência. E também o canal é patrocinado pela plataforma Nova Concurso e outros infoprodutos estão na descrição desse vídeo, tudo bem? Bom, vamos lá o que eu peguei aqui com a galera, que ela postou muita coisa sobre essa questão aí do entendimento jurisprudencial. Olha, guarda civil de Campo Grande contestará decisão no STJ, tudo bem? STJ vede a atuação da guarda municipal como fosse o policial limita a hipótese de busca pessoal, tudo bem? Caso isso ocorra, isso gera uma nulidade, gera prova ilícita, por conta de desvio de função e tudo mais, que eles não poderiam atuar como força policial. É um entendimento meio assim, controverso dentro do mundo jurídico, dentro da sociedade, porque uns são a favor, outros são contra. Na minha opinião, eu acho que quanto mais pessoas atuarem em prol da segurança pública, melhor, já que lá o Hall fala, é responsabilidade, dever do Estado, responsabilidade de todos. Então, dever do Estado e a guarda-Estado, enfim. Mas, tudo bem que tem algumas questões técnicas processuais que também nós não podemos usurpar, né? Não podemos pular etapas e tudo mais, mesmo porque dentro da história da humanidade e até o próprio direito, ele tem literatura sobre isso. Tem muitas pesquisas sobre a atuação desenfreada do Estado na busca de provas para condenar alguém. Sabemos que o sistema acusatório, ele serve para garantir os nossos direitos. Só que é difícil falar isso com a sociedade, por quê? Porque o conhecimento não é para todos e ninguém pode se colocar como guardião de ninguém, da coletividade. É o debate que gera esses entendimentos. Por exemplo, no caso do Mensalão, da Lava Jato, o que aconteceu? Houve um coluio entre o Estado, entre as instituições, Ministério Público e Magistratura. Não sou eu que estou dizendo, tá bom? Não é a minha opinião. Quem sou eu para dar qualquer tipo de opinião? Estou apenas relatando situações que foram colocadas na ordem, né? Para todo mundo. E quem realmente teve acesso a tudo, é muito difícil você passar esse entendimento para o resto. Mas o que nós temos que qualquer cidadão pode e deve ter esse conhecimento? É o seguinte, a atuação do judiciário tem que ser imparcial, a atuação do MP também. Só que o MP busca acusar a pessoa. Só que não pode ter uma relação muito próxima entre MP e juiz. O juiz tem que ficar equidistante, o juiz não pode estar relacionado com as partes. Não pode, sob pena, justamente ferir. É um princípio base lá, que é de ter um julgamento justo. Se dentro do sistema, os atores do processo estão em coluio para condenar alguém, aí você anulou tudo e qualquer outra forma de você ter uma tutela digna do Estado. Só que é difícil falar isso para alguém que realmente não está afim. Por exemplo, no caso da Lava Jato, foram com tudo. Muita coisa, 90% da Lava Jato realmente tinha. Outra coisa não, outra coisa, utilizar o brasileiro é relado. Utilizaram mecanismos, institutos processuais do processo penal para oferir vantagens processuais. Fora também a mídia, a sociedade naquele clamor de prender todo mundo que verte vermelho, inevitável. Então isso maculou. E aí foi lá para o STF, que as pessoas já estão aí querendo desconstituir o STF, tipo como se fosse a Revolução Francesa. Ah, não faz o que eu quero destituir. Não pode ser assim. Nós temos que jogar a regra do jogo. A regra do jogo qual é? Toda e qualquer pessoa tem direito ao contraditório e à ampla defesa. O devido processo legal. Se você macula qualquer etapa do processo, o processo inteiro é viciado. E tudo que você fez pode ser anulado todo, como aconteceu lá no caso, por exemplo, no caso do processo do Lula. Por conta disso. Porque mesmo o Lula, que eu não sei, não posso nem falar isso, seja culpado, mas você precisa garantir a ele o devido processo legal. E se você não garante, se você usurpa qualquer etapa do processo, já era. Agora, imagina se o Lula, que tem grana, dinheiro, cinco advogados em cada instância, sofreu para conseguir a inocência dele ou maquinar técnicas jurídicas para poder fulminar o processo dele. Demorou tudo isso? Imagine um pobre como nós, que não pode pagar um advogado, porque advogado custa caro, gente. Então, essa deontologia, a ontologia jurídica é muito bonita. Mas quando você se vê numa situação em que o Estado está te acusando, tu vai ter que gastar quantas mães, quantas famílias tiveram que vender seu único bem para poder provar a inocência de um ente querido, que muitas das vezes, realmente, era inocente. E não é perseguição, não é ideologia racista, não é nada. A maioria é tudo negro. E se você pesquisar aí na internet, tem muito caso. Infelizmente, é o que está no Estado. Tudo bem, é mimizento, não sei o que, é o que as pessoas rotulam. Mas ninguém para para pensar, ninguém quer saber. Se a pessoa é acusada, você precisa dar a ela o direito ao contraditório. Só assim, depois, você pode cair matando quando ela tiver a sentença. Agora, quando é flagrante, é difícil, né? Por exemplo, hoje, está na mídia social, voltou à tona, pelo documentário da HBO, do caso da Daniela Pérez. Olha, é surreal, mas o Guilherme de Pádua, ele já cumpriu a pena dele perante a sociedade. Hoje, ele é uma pessoa íntegra, ressocializada, um cidadão de bem. Durma com barulho desse se você não gosta disso. Se você gosta daquela história de bandido bom ou bandido morto, ele é uma pessoa de bem. Ele cumpriu, né? A sociedade impus uma pena de 19 anos de reclusão, cumpriu 7, foi progredindo e tudo mais. Agora, se você não concorda com essas regras processuais e penais, aí o que vai acontecer, meus queridos? Você tem que votar na urna, escolher representantes, porque a nossa democracia é representativa. Tem que escolher representantes para mudar tudo isso, certo? Então, assim, está aí, esse é o entendimento do STJ. Bom, acho que a guarda é guarda e polícia é polícia. O que eu escolho mais é ficar tranquilo em uma praça. Olha aí, galera, no grupo. Concordo, sempre é bom estar preparado para tudo, mas cada um na sua função, viu? Não é unânime. Não esqueça que tem uma PEC a qual quer transformar a guarda para a polícia. Se tem preferência por tranquilidade e estabilidade, faça concurso administrativo. Isso é, galera, do grupo. Isso é, de acordo com o agrupamento, mas em particular, eu escolho a guarda pela função da segurança, sendo bem simples e ter um poste de arma. No caso, quem for prestar concurso para a guarda tem que ver a realidade, porque não muda as coisas. E sem contar que tem querer muito, porque, sem dúvida, é muito mais concorrido que a polícia, pois até agora não passou de 300 vagas. Não é isso, mano. Eles não reconheceram os guardas como polícia, nem de acordo com a Constituição. E ainda disseram que para a guarda fazer abordagem em alguém só em caso de extrema necessidade. Fizeram isso depois que um cara foi preso com droga por uma guarda municipal. Liberaram o cara. Disseram que não tem provas. Mas isso aí é complicado, flagrante. Bora ver isso aqui. Por que eu não consigo? Bora ver esse vídeo aqui que é interessante. Esse vídeo representa um pouco essa ideia. Que os guardas municipais não têm poder de polícia. O STJ entende que os agentes devem proteger os bens e prédios públicos do município. Em várias cidades brasileiras, ações envolvendo guardas municipais ultrapassaram o limite estabelecido pela lei. Em Valença, interior do Rio de Janeiro, um guarda abordou com truculência um estudante do ensino fundamental. Depois do episódio, ele foi afastado das funções. Já neste vídeo, na cidade do Rio, vários agentes municipais tentam imobilizar um camelô, que depois foi acusado de desacato. A conduta dos guardas foi alvo de investigação. No interior de Pernambuco, um homem foi morto com um tiro nas costas, disparado por um GCM, depois de um desentendimento. Caramba, mas aí, cara, aí é complicado, né? São situações normais. O problema também, agora eu vou fazer a minha avaliação, é que a população não tem educação de fato. E o Estado como um todo, aquele ser inanimado lá do Thomas Hobbes, aliás, do Maquiavel, perdão, é o Maquiavel que diz que o Estado é um ser inanimado, o que acontece? Como não tem educação, o próprio policial é treinado para detonar qualquer pessoa, porque ele está ali na autoridade dele, e ele tem medo de que seja um bandido. Só que, infelizmente, esses bandidos têm nome e sobrenome na sociedade, não vou falar muita coisa para não gerar muito hate aqui no canal, mas a verdade é essa. Mas eles podem agir de outra forma? Podem. Mas eles ganham pouco, é pressão, a sociedade não dá, ninguém respeita. Uma vez eu vi uma abordagem de, eu não sei se foi guarda policiais, e as pessoas estavam jogando as coisas no policial. Pedra, jogando madeira, aí não pode. Aí realmente, aí gera o caos. Quando gera o caos, já era. Só que o problema também é que o próprio policial, coitado, se ele dá um tiro em alguém e mata, vai cair em cima dele. Então, é muito difícil, cara, é muito difícil você falar num ambiente confortável e situações. Eu acho que, para melhorar isso, precisa ter uma participação das instituições nas escolas, tirar essa questão que o policial é uma pessoa do mal, que não é uma pessoa que está ali para ajudar a sociedade, e é necessário também ajudar o próprio policial a fazer um bom trabalho, que seja aprovado o projeto, em que eles não precisem pagar imposto de renda, que eles tenham financiamento diferenciado, para ter casas, para que o Estado financie conjuntos habitacionais só para o pessoal da Força de Segurança, porque eles estão fazendo algo que ninguém quer fazer, todo mundo reclama, reclama, mas quando tem BO na nossa casa, a gente liga para a polícia. Então, nós precisamos de homens e mulheres em prontidão para atender as ocorrências e ajudar a sociedade. Ninguém é contra policial e nem eu quero ser contra policial. Mas certos abusos, eles precisam ser coibidos, é verdade, mas isso acontece dos dois lados, em situações pontuais. Não é toda a instituição, mas infelizmente, quando a gente fala de mídia, de imprensa, ela vai ser marrom, ela vai ser tendenciosa. Não tem jeito. Mas eu repito, acredito que foram situações pontuais, em que eles tiveram que usar a força, e quando exagera um pouco, tipo, eu enquanto policial, eu tenho que dar a ordem para a pessoa, tentar não machucar, e quando machucar, é inevitável. Agora, se eu puder usar uma GoPro aqui no peito para gravar tudo que eu estou fazendo, aí seria bem melhor, porque aí eu me defendo de boa. E detalhe, quando tem essas ocorrências, o pobre do policial tem que gastar com advogado, porque o Estado nem sequer tem essa ideia de ter uma assessoria jurídica para custear. Se ele fez algo em serviço, ele precisa ter uma assessoria jurídica, não para ele gastar disso. Agora, se ele está, sei lá, vamos imaginar, ele está numa praia, bebendo, e dá um tiro e mata alguém que não esteja acobertado pelo ex excludente, aí ele vai ter que pagar só, tá? É um risco. Mas, enfim, é muito delicado. Eu entendo. Bora continuar vendo o vídeo aqui. Em São Paulo, o carteiro Marcos alega ter sido perseguido por guardas civis metropolitanos. E toda vez que eu passava, eu era abordado pela GCM, que me pedia crachá e documento pode deixar passar. E todo dia eu entregava. Todo dia eu entregava. E eles já sabiam onde eu trabalhava. Então, vamos dizer o seguinte, eu entrego se for para a PM, eu já entrego se for para a PM. Nisso, ele se irritou e começou a me agredir. Marcos foi agredido, ameaçado, sofreu tortura, abuso de autoridade e teve a privacidade invadida. Pegaram minha mão e desbloquearam o celular. Desbloquearam o celular, me algemaram e começaram... Eita! Nesse caso, é um caso pontual. Corrigedoria e tudo mais. Pode... O que o cidadão está falando, a polícia pode fazer? Não, não pode. É por isso que quando um técnico jurídico, um desembargador, um juiz vai analisar, vê esse depoimento, cara, eles canetam ali. Porque não pode, não pode, não se deve fazer isso. Como falei em outros vídeos, não se pode, pela justificativa que os fins justificam os meios, todo mundo vai ser bandido, não pode, é o caos. O Estado tem condições de se estruturar, de qualificar o profissional e tudo mais, para ele servir, chamar o cidadão, né? Cidadão, aqui é uma abordagem policial. E o cidadão também tem que saber que ele tem os direitos, os deveres dele. Se o policial falou, respeite o policial, ele está trabalhando, ele está a serviço e não vai querer fazer gracinha, né? Dizendo que é um absurdo. Não, todo mundo pode ser abordado. Mas, quando você é um juiz federal, você sabe que você não passa por essas coisas, não é mesmo? para continuar aqui. Se eu chegar outros guardas, cada um que chegava, eles falavam, ah, ele agrediu o polícia. Daí eles continuavam me agredindo. Os casos de excessos por parte de guardas civis municipais são tão comuns no Brasil que o Superior Tribunal de Justiça decidiu proibir que os agentes atuem como policiais, civis e militares. Na prática, isso significa que se um guarda desconfiar de alguém assim, andando na rua, ele não pode mais fazer a abordagem, a não ser que a pessoa esteja efetivamente cometendo um crime. Bom, tá aí o videozinho, né? E, bora ver aqui alguma coisa, olha, ST, não, STJ reafirma que a guarda municipal não tem poder de polícia, estabelece limite para abordagem e busca pessoais. Isso aí, realmente, isso aí é realmente o que está acontecendo hoje. E depois aqui, ó, sexta turma do STJ reforçou o entendimento de que guarda municipal não podem estar entre os órgãos de segurança pública previstos pela Constituição, não pode exercer atribuições de polícia civil e militar para o colegiado. A sua atuação deve se limitar à proteção de bens, serviços e instalações de municípios. O colegiado também considerou que só em situações absolutamente excepcionais a guarda pode realizar abordagem de pessoas e busca pessoal quando a ação se mostrará diretamente relacionada à finalidade da corporação. Olha só que absurdo, cara. Realmente, eu discorro disso aqui. A tese foi afirmada pelo julgamento do recurso com a devida venha, no qual foram declaradas listas as provas colhidas em busca pessoal feita por guardas municipais durante o patrulhamento rotineiro e, consequência, foi anulada a condenação do réu por tráfico de drogas. O relator-ministro Rogério Cruz destacou a importância de definir um entendimento da corte sobre o tema, tendo em vista que o quadro atual de expansão e mitralização dessas corporações aí tem uma questão ideológica. Eu estou analisando aqui, tá? Segundo eu explicou, o propósito das guardas municipais vem sendo significativamente virtuado na prática ao ponto de estarem se equipando com fuzis, armamento de alto, poder letar e alterando a sua determinação para a polícia municipal. Olha aí, já estão contra. O ministro apontou que o poder constituinte originário excluiu propositalmente a guarda municipal do rol dos órgãos de segurança pública e estabeleceu atribuições limites no parágrafo oitavo. Aquela é Xiet, esse nome dele, que é o nosso amigo aqui, Rogério. observou que, apesar de estar inserido no mesmo capítulo da condição, a corporação tem poderes apenas para proteger bens, serviços e instalações do município, não possuindo a mesma amplitude de atuação das polícias. Conforme o ministro, as pessoas civis e militares estão sujeitas no rito do controle correcional externo do Ministério Público e do Poder Judiciário, que é uma contrapartida do exílio da função pública e o monopólio estatal da violência. Por outro lado, as guardas municipais respondem apenas administrativamente aos prefeitos e às suas corredorias internas. É, nesse ponto que tem que mudar isso aqui, é verdade. Para ele, seria potencialmente caótico autorizar que cada um dos 5 mil municípios brasileiros tenha uma própria polícia, subosnada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer outro controle. Aí, nesse caso, tem que ter controle realmente. Lembra aquela história do Homem-Aranha? Grandes Poderes vem com grande responsabilidade? O ministro explicou que a Guarda Municipal não está impedida de agir quando tem com o objetivo de tutelar patrimônio municipalizando excepcionalmente busca pessoal quando estiver relacionado com finalidade. Essa exceção, entretanto, não se confunde com a permissão para realizar atividade ostensiva e investigação típica. Em seu voto, Chiet, acho que é isso, assinalou que a fundada suspeita mencionada no artigo 244 do Código Penal um requisito necessário para a exceção da busca pessoal, mas não o suficiente porque não é qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar sua presença. Quanto ao artigo 301 do CPP que permite a qualquer pessoa do povo efetuar uma prisão em flagrante, o ministro observou que não é fundamento válido para justificar a busca pessoal por guarda municipais o argumento de que quem pode prender também poderia realizar uma revista que é o menos grave. A hipótese do 301 segundo ele se aplica apenas ao caso em flagrante visível de plano ao qual se diferencia da situação flagrancial que é só descoberta após a realização de diligências invasivas típicas de atividade policial tal como a busca pessoal uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar interrogar abordar ou revistar seus semelhantes. Está aqui um entendimento bem grande e aqui nós temos isso aqui vamos ver se fala alguma coisa. porque ao invés de vermos os agentes da lei que lutam contra o crime vemos instituições e pessoas trabalhando contra o direito da polícia defender a sociedade é aqui aqui é o outro lado né aqui é o outro lado deixa eu ver aqui isso aqui eu não preciso enfim aqui a final falou também que eles vão brigar para ter os seus direitos né de poder e sim proteger a sociedade como um todo né e tudo que eu li está aqui o que muda na prática o que diz as guardas de regiões em nota consolada que engloba as guardas Curitiba que reafirmar a competência das guardas em matéria de seguramento do estatuto delas né a 3022 em prol da montação da ordem para a prevenção enfrentamento à criminalidade e tal tal a nota reforça que a decisão tem efeito restrita ao caso concreto operacionalizado por guardas municipais de São Paulo e não é definitiva já que o Ministério Público de São Paulo recorreu ao Supremo a quem compete dar a última palavra sobre a interpretação já julgou vários avescópicos compreendendo que não há legalidade na prisão em flagrante ah como está lá da guarda em caso de tráfico ainda lalalalalala por se tratar de ato presidente qualquer do povo no estímulo terretudo desenvolvendo guardas municipais o STF já afirmou possibilidade integrante da guarda em prisão em flagrante de direitos de tráfico e tal o ministro do STF Alistão de Moraes ao votar um recurso já afirmou entendimento que as guardas são previstas em construção portanto cumpre o papel na atividade estatal e segurança e tal ou seja enquanto o STF não der a sua palavra cartada final vai ficar nessa divergência doutrinária enfim o que eu acho quem perde sociedade o que pode acontecer realmente aquela PEC 275 ser aprovada e melhorar a estrutura da instituição capacitando os guardas para que evitem situações de alto risco como abuso de autoridade tortura e tudo mais mas isso não é só para guarda é para civil para PM para rodoviária polícia federal todos os órgãos de segurança pública tem que antes de mais nada garantir a segurança do cidadão porque se não for para isso qual a finalidade deles afinal é melhor deixar as facções criminosas então dominar já que a polícia está agindo igual entenderam mas isso é só uma opinião por favor não me critique por isso estou dando uma análise sobre esse fato tudo bem então é isso meu nome é Paulo canal Pó e Foco se você ainda é inscrito se inscreva se você já é deixa o like ou deslike compartilha esse vídeo toca a sinetinha e tamo junto e até o próximo vídeo tchau 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 tchau